Oi galerinha do meu canal, hoje eu vou gravar um vídeo a vocês, a gente aqui no YouTube No balde, vamos lá, vamos lá para o balde encher Eu não cheguei ainda, dois, três, dois, três, só que eu só quero ver Vamos ver o balde Ali está o balde Vai encher aí, Zé Vai, vai encher Esse balde vai encher e vai derrubar aqui Vai, todo mundo Tcharam O balde vai encher Rápido, vai Vitor Rápido 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 Rápido